Se você realmente quer viver de dropshipping e há muito dinheiro nesse mercado, você precisa saber as melhores formas de minerar produto. E nesse vídeo eu vou te mostrar as duas formas que eu utilizo. Essas são as melhores disparado. E a última que eu vou te mostrar, essa é a que eu mais utilizo nos dias de hoje. Todos os produtos que passam de 100 mil reais faturados, eu utilizo essas duas formas que eu vou te mostrar nesse vídeo. E sim, é um conteúdo pago que muitas pessoas estão cobrando pra te passar e eu vou te passar totalmente de graça. Só que antes de tudo isso, eu tenho uma absurda certeza de quem for inteligente é o suficiente, vai pegar as informações desse vídeo e ganhar muito dinheiro. Antes de tudo, você sabe muito bem que agora é hora de negócio. Então, vamos pro vídeo. Fala, turma. Tchau, agora aqui. Quando a gente fala de vender produtos em estoque, a melhor coisa que você precisa é uma boa forma de minerar um produto. O que é minerar um produto? É achar bons produtos que têm uma alta demanda, produtos que vão vender muito. E todos os produtos que colocaram muito dinheiro no meu bolso foram com essas duas formas de minerar que eu vou te mostrar aqui e agora. Então já vamos pro que interessa, porque realmente eu gosto de te provar e não só te falar, só vai deixando teu like e se inscrevendo. Teu like leva esse vídeo pra outras pessoas e se inscrevendo, você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando, todos os dias. E já habilita o sininho aí de quebra. Bora lá. Eu separei um conteúdo de aula exclusivo pra você, pra você não se perder. Quando eu vou fazer uma mineração de produtos profissional, eu utilizo esses critérios. E o primeiro critério de uma mineração profissional que vai colocar muito dinheiro no seu bolso é que o produto seja difícil de ser encontrado. Como assim, Thiago? Quando eu te mostrar essas formas de minerar, você vai perceber que vai ser vários produtos que a gente vai ver. Só que os produtos que você precisa dar mais valor, ou seja, dar mais atenção e preferência, são os produtos difíceis de ser encontrado. Porque aí, né, é aí que tá o aspectual também, que vem logo abaixo. Como assim, Thiago aspectual? Porque a pessoa precisa entender que se ela não comprar aquele produto naquele exato momento, ela não vai ter aquele produto, aquela oportunidade novamente. Então ela precisa ver o anúncio, olhar aquele anúncio e falar, nossa, esse produto realmente pode mudar o meu dia, vai me ajudar muito, e eu nunca vi esse produto facilmente por aí. Então ele precisa ser um produto difícil de ser encontrado, não pode ser aquele produto que o teu cliente encontra na esquina do seu Zé, tem que ser aquele produto que realmente seja difícil dele encontrar. É aquele produto que realmente a pessoa, putz, cara, tenho que comprar agora. Se eu deixar de comprar, eu perco a oportunidade. E dois, tem que ter aquele aspectual. A pessoa precisa bater o olho no produto e falar, caramba, esse produto aqui eu compraria. Cara, que produto magnífico, que produto top, velho. Ela precisa ter essa sensação. E você vai ver ao longo desse vídeo que eu vou te mostrando esses produtos. Três, precisa ser um produto de ticket baixo. Não necessariamente, tá? Lógico, dá pra se vender produtos com ticket mais alto. Só que se você acha produtos de ticket baixo, a facilidade de você vender é muito maior. Você concorda comigo que quanto menor o preço do produto, menos o nível de consciência do teu cliente? Te dou um exemplo. Imagina se eu te falasse aqui agora que tem um celular custando 300 reais. É bem mais simples de você comprar, né? Agora, um celular que custa, por exemplo, esse iPhone 14 Pro Max, que custa, sei lá, 8, 10 mil reais. Seria um pouquinho mais difícil de você tomar uma decisão de compra. Por quê? Porque é mais caro. Existe uma decisão muito maior. Então quando você acha produtos de ticket mais baixo, se eu tô falando ali, menos de 150 reais, as chances de você vender são muito maiores. Ainda mais pra quem tá no começo. Só que se você tá vendo esse vídeo e já vende, por exemplo, seus 50, 100 mil reais no mês com dropship, tem muitos inscritos que fazem isso aqui, poxa, você já não precisa ficar preso no ticket baixo. Porque você já sabe vender bem, já sabe trabalhar nível de consciência de cliente, você não precisa se prender a isso. Só que se você tá no início, ainda não fez seus 50 mil reais mensais, ou ainda não tá fazendo seus 30, 40 mil, primeira coisa, escolha a ticket baixo, vai ser mais fácil de você vender, e você vai ganhando experiências, vai ganhando experiência com nível de consciência e tudo mais, pra começar a vender depois produtos com um ticket maior. Então quando eu dizer pra você ticket baixo, é pra você começar a vender produtos mais baratos, beleza? Isso vai te ajudar muito, me ajudou bastante, eu tô te passando essa dica de alguém que vive do mercado e pode te ajudar. Outro tópico importante, tá? Isso aqui é um critério importante que o produto tem que ter, nessas formas que eu vou te mostrar agora, tá? É que o produto tem um engajamento com no mínimo mil curtidas. O que é engajamento? Engajamento é curtidas, ou a pessoa comentou, ou ela fez alguma coisa do tipo, então engajamento é a interação que o público teve com aquele anúncio. Então se ele tem menos de mil curtidas, é realmente ali um produto, né? Um anúncio que as pessoas não engajaram muito, elas não curtiram muito, não gostaram de verdade. Agora quando é um produto, né? Um anúncio ali que as pessoas curtiram bastante, teve mais de mil curtidas, poxa, é realmente um produto validado. É um produto que caiu na graça do povo. É um produto que as pessoas gostaram de ver o vídeo, viram até o final. Então é realmente ali um critério muito importante pra escolha de um produto, ok? Então sabendo esses quatro pontos que eu anotei aqui, tá? Produto difícil de ser encontrado, aspecto alto, ticket baixo, engajamento com no mínimo mil curtidas. Agora a gente vai pras formas de minerar, porque agora você sabe os pontos exatos que você precisa dentro de um produto pra achar um produto campeão. Vamos pras formas agora? A primeira forma de todas, ela é gratuita e você vai precisar usar o seu Facebook. Como assim, Tiago, meu Facebook? Sim, você vai precisar de fato usar ele, porque é uma forma gratuita, e a gente vai utilizar o Facebook. Porém, presta atenção, o seu Facebook no mínimo tem que ter de um a dois anos, no mínimo, tá? Se o seu não tiver isso, pega um de um familiar, pega emprestado de alguém ali que você conheça, porque vai precisar, tá? Por que Tiago vai precisar? Pra ele ter muitos e muitas atividades naquele perfil, tá? Porque a gente só vai ver aqui itens patrocinados. Eu vou te explicar. Pega um Facebook ali, ok? Não precisa ser um Facebook lógico que você tá diariamente ali, mas se for ainda melhor. Você vai pesquisar aqui no Google Chrome Web Store, dessa forma que eu pesquisei aqui, e vai vir no primeiro link, tá? Chrome Web Store é a loja de aplicativos do Google, a loja de extensões, na verdade, né? A gente vai baixar uma extensão ali no Google. Lembrando que tem que ser no Google Chrome, o navegador, tá bom? Então, aqui em pesquisar, a gente vai pesquisar assim, ó, Turbo Edge Finder. Desse jeito aqui que eu pesquisei. Você vai pesquisar dessa forma aqui, tá bom? Bom, depois de pesquisar Turbo Edge Finder, vai aparecer alguns resultados de pesquisa, tá? Você vai utilizar esse Turbo Edge Finder 2.0, que é o que eu mais utilizo, gosto bastante. Clica nele, e você vai clicar aqui, ó, usar no Chrome, tá? E adiciona a extensão. Bem simples, ele já adicionou aqui pra gente, tá? Já tá aqui. Então, ele já tá adicionado aqui ao Chrome, já adicionou, tá? Então, quando tá aqui, removendo o Chrome aqui, já foi adicionado. Fechou? Isso aqui é muito importante você saber. Então, o que você vai fazer agora? Você vai entrar no seu Facebook, beleza? Entra no seu Facebook, é muito importante. Depois de baixar a extensão, você vai entrar no seu Facebook, presta muita atenção aqui, tá? Vem aqui em cima, nesse símbolo aqui de extensões, tá? Que é um símbolo aqui de um quebra-cabeça, tá? Você clica aqui, e vai aparecer as extensões que você tem. A que a gente baixou, no caso, foi a Turbo Edge Finder, e você vai clicar aqui, ó, Turbo Edge Finder 2.0. Clica nela, e vai selecionar aqui, ó, Ads Only. O que você vai fazer, tá? Vai fazer com que o seu Facebook só mostre anúncios. A partir de agora, só vai aparecer patrocinados, tá vendo? Só anúncios. E por que que isso acontece? Já, por que que você quer que isso aconteça? Eu quero que só apareça anúncios, pra que a gente ache vários produtos campeões, tá bom? Então, é muito importante isso, porque vai aparecer anúncios de lojas de dropshipping, e a gente vai minerar produtos em cima disso. Então, por exemplo, eu tô rodando o feed aqui há um tempo, e apareceu alguns anúncios. Por exemplo, apareceu esse daqui, ó, dessa sandália, apareceu esse anúncio, apareceu esse desse óculos aqui, que eu achei muito interessante. Também é um produto, olha só, é um produto de dropshipping. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só, óculos fotômetros profissionalizados e tudo mais, tá vendo só? Isso aqui é uma forma de minerar. A gente tá vendo aqui produtos que lojas estão patrocinando. E quando as lojas estão fazendo esses anúncios, elas não estão perdendo dinheiro, elas estão vendendo, tá vendendo muito bem. Então, aqui a gente já tem uma ideia de um produto. Porém, será que esse produto, ele se encaixa dentro dos nossos critérios? Lembra dos critérios que a gente tinha? Produto difícil de ser encontrado? Realmente, ele é um produto difícil de ser encontrado. É um óculos muito diferente, bem difícil. Dois, tem o aspecto wow? Tem. No próprio anúncio, ele mostra aquele aspecto wow. Aspecto realmente wow. Olha o que ele faz ali com as lentes, ó. Fica mais claro, fica puro, bem legal. Ó, ticket baixo? Realmente, esse óculos aqui, se a gente pesquisar ali na Shopee ou no AliExpress, ele tem um ticket baixo. Ele é barato. Só que ele não passou no critério de engajamento. Deu pra ver aqui, ó, que ele não tem mais de mil curtidas, então não passou no teste de engajamento. A gente deveria continuar vendo outros produtos que passam do teste de engajamento. Olha esse aqui, por exemplo, ó, um quadro ali do tio Patinhas, também não passa no engajamento. Então você vai ter que ir realmente pesquisando produtos, pesquisando, ó. Olha esse aqui, por exemplo, ó. Esse é um mini ar-condicionado de carro. Esse produto é um C, eu sei que é um produto muito bom, tá? Porém, é um produto ali que não passou também no teste de engajamento. Ele passa em tudo aquilo, mas não passou do engajamento. Olha esse aqui, por exemplo, olha esse anúncio aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É uma pastilha, ó. Já notou que as roupas já não saem da máquina cheirosas como antes? Liga só. São as sujeiras internas escondidas. Ó, que legal. Apresentou a dor, apresentou um problema, vamos ver a solução. Que acumulam bactérias, prejudicando a lavagem. É verdade. Isso só era resolvido abrindo a máquina até a estéreo desenvolver essas pastilhas que limpam tudo em um ciclo, deixando a máquina como nova. Top. Olha só. É uma pastilha que ela limpa toda a parte ali, né, da máquina, onde ela começa realmente ali a produzir cheiros melhores e tudo mais nas roupas, né? Isso aqui é muito verdade. E olha só. Teve mais de 3,9 mil curtidas, ou seja, passou muito do teste de engajamento. Isso significa que é um produto validado. Essa empresa aqui, ela não tá gastando dinheiro, ela tá investindo e tá retornando. Porque no momento que passa de 3 mil curtidas, cara, eles tão rodando esse anúncio aqui, ó, há um tempo já. Eu sei que eles já tão rodando há um tempo. E ninguém fica rodando anúncio mó tempão. Então eu sei que eles tão ganhando dinheiro, tá? Ah, Thiago, mas é uma marca e tudo mais. Turma, mas a ideia do produto é magnífica. A ideia que resolve um problema tem aspecto ao, com certeza é bem barato. E isso aqui já é um produto campeão. Então você já sabe uma ideia de produto que vende muito aqui no Brasil. E a gente continua olhando, ó. E aí você vai olhando, né? E o Facebook vai carregando aqui pra você. E você vai olhando, ó. Olha essa aqui, por exemplo, ó. Essa daqui, ó. É uma escovalizadora, tá? Essa aqui é fantástica, cara. É uma escovalizadora, bom? E vamos dar uma olhada se ela passa nos critérios, ó. Teve mais de mil curtidas, ou seja, passou no teste de engajamento, tá? É um produto difícil de ser encontrado? É. Não é em todo lugar que você acha uma escovalizadora. É um aspectual? Muito. Realmente tem um aspectual. Por quê? Porque é um produto que, cara, a gente tem aquele boom. Nossa, top. Então sim, tem um aspectual. E sim, é um produto de tiquete baixo. Se você pesquisa no AliExpress ou na Shopee, você olha aqui e é um produto de tiquete baixo. Então sim, passa no teste. A gente já achou, por exemplo, um produto aqui pra vender muito na nossa loja. Bom, mostrei pra vocês aqui a primeira forma de mineração. É muito boa, é gratuita, top demais. Já achei muitos produtos bons. Agora eu vou te mostrar a melhor forma de minerar produtos. Eu digo melhor porque é a que eu mais uso hoje. Os produtos ultimamente que eu tive mais resultado foi com esse tipo de mineração que eu vou te mostrar agora. O G de hoje é a melhor forma de minerar produtos, tá? Vamos lá agora pro que interessa. E é com o Minia. O Minia é uma plataforma ali, uma ferramenta de mineração que veio da gringa. Eles chegaram no Brasil. E turma, eu só acho o produto top aqui. Primeiro de tudo, tá? Eles têm aqui, se a gente vem aqui em dashboard, aqui, tá? Eles já te dão 10 produtos campeões do dia. Todos os dias eles pegam os produtos campeões. E Thiago, como que eles fazem isso? Eles pegam por engajamento, eles pegam ali por faturamento, ou seja, essa plataforma aqui, ela além de minerar produtos pra você, ela é espiã. Então ela olha os faturamentos que aquela loja tá tendo. Então ela pegou produtos que realmente as lojas estão tendo muitos resultados. E aqui tá, ó, 10 produtos aqui, ó. Eles te dão todos os dias. Olha isso aqui, cara. Em vez de você ficar lá manualmente fazendo tudo, eles pegam o produto por você. Aqui tem 10 produtos, ó. Esse produto aqui, por exemplo, eu vendo muito na minha loja. E aqui, eles te deram esse produto, ó. Todos esses produtos passam de 15 mil de curtidas e tudo mais nos seus anúncios. Dá uma olhada nisso. Além disso, presta atenção no que eu mais uso aqui, ó. Se a gente vem aqui em Facebook Ads pra gente minerar com o Facebook, aqueles anúncios com o Facebook, eu não preciso ficar lá olhando um dos produtos que passam de mil curtidas. Eu posso colocar aqui, ó. Contrast, eu escolho aqui Brasil, tá? Produtos que tá no Brasil. Language, coloco português. Anúncios em português. E likes, que são as curtidas, eu coloco aqui, ó, em mil. No mínimo mil. Eu quero só anúncios que passam de mil curtidas. E olha só, ele vai me mostrar aqui vários anúncios que passam de mil curtidas. O legal é que ele faz tudo por você. Então vamos lá, ó. Eu vou molhar aqui vários anúncios, ó. Olha esse produto aqui, por exemplo. Passou de mil curtidas, ó. Por exemplo, esse é um anúncio, ó. Ah, esse é um produto que eu vendo muito na minha loja. E ele já deixou aqui de mão beijada pra você. Que é o Game Stick 4K. Cara, eu vendo muito esse produto. E ele já te deu aqui, ó. Se a gente clica aqui em sim Facebook Ads pra ver esse produto. Olha só isso aqui, ó. Esse produto, ó. Ele passou de quatro mil curtidas. Ou seja, já passou aqui do critério de engajamento. Ele é um produto de tiquete baixo. Aspectual. E é um produto difícil de ser encontrado. Em segundos, a gente achou já um produto aqui que mineramos no mini, ó. Tiago, por que ele tem um aspectual? Porque simplesmente é um pendrive que você coloca na TV e tem mais de dez mil jogos. Jogos que são da sua infância. Como, por exemplo, aqui, ó. Mario, GTA Saunders. Vários e vários jogos de verdade que voltam à sua infância com mais de dez mil. Na verdade, dez mil não. Esse aqui tem trinta mil jogos. Tudo dentro de um pendrive. Que você coloca na televisão e passa a jogar. Tem Mortal Kombat, tem tudo. Vem com um controlezinho maneiro. Tudo muito top, ok? Então, olha só aqui, ó. Ele mostra até o engajamento, ó. Tá vendo? Esse produto aqui teve um engajamento muito bom. Olha só, pra quem que vendeu muito, ó. Esse produto aqui, ó. Esse anúncio vendeu mais pra homens. Olha só, entre vinte e trinta anos. Entre quarenta e cinquenta. Esses foram os públicos que compraram esse produto. Deu pra entender o porquê que isso aqui vende tanto? E esse produto tá sendo vendido cem por cento no Brasil. Cara, deu pra entender porque o que o Minia hoje é a melhor forma de se minerar um produto que ninguém te conta. Realmente é uma forma ali que, cara, poucas pessoas contam pra você. E é a que eu mais utilizo hoje, tá? Tiago, por que você não tem medo de mostrar as formas que você mais utiliza? Porque simplesmente eu sei, tá? Que poucas pessoas vão aplicar. Poucas pessoas vão realmente pegar isso aqui e levar a sério, tá bom? Simplesmente essa é a forma que eu mais utilizo. Além de ter Facebook Ads, tem o Pinterest Ads, você pode minerar com o Pinterest. TikTok Ads, você pode minerar produtos aqui que estão no TikTok vendendo muito, muito. Você pode minerar com influenciadores, cara. É muito doido isso aqui. Pode minerar produtos com influenciadores e por aí vai. Tem muita coisa mesmo. Cara, se fosse realmente pra te mostrar tudo, eu teria que fazer um vídeo só sobre o Minia, tá bom? Se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo mais detalhado sobre o Minia, beleza? Tá bom? Eu vou deixar aqui o link na descrição pra você, ok? Vou deixar o link. Tem um desconto exclusivo que eu mais utilizo hoje pra minerar produtos, turma. São essas duas formas e o Minia é a que eu mais utilizo nos dias de hoje. E bom, turma, é basicamente isso, tá? Essas foram as duas formas e a última que eu te mostrei é a que eu mais utilizo e a melhor de todas, ok? Vou deixar todos os links aqui na descrição. Não tô ganhando nada por isso, tá? Você pode pesquisar por conta própria também, mas vou deixar aqui pra te ajudar. Tem muitas pessoas que pedem e pra adiantar o processo aí pra te ajudar, vou deixar tudo aqui na descrição. Quando você começar a vender pegando produtos por meio dessas formas de minerar, me marca lá no Instagram que eu reposto a galera. Muito obrigado mesmo. Não se esqueça do seu like, de se inscrever, de abritar o sininho porque eu tô sempre trazendo vídeos top pra vocês aqui, tá bom? E essas foram as melhores formas de minerar e a última é que eu mais utilizo no dia de hoje, sendo bem sincero pra vocês, tá? Quem me conhece sabe que o Minia é o que eu mais utilizo hoje. E é isso, turma. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.